Só uma passadinha rápida em Gramado, né? E agora vamos seguir para Nova Petrópolis Isso aí Vamos lá conhecer aquela cidade, nós já passamos por lá Mas a gente quer conhecer aquele labirinto que tem lá Então, bora lá Caímos na estrada agora já Daqui a pouquinho a gente está por lá Gostou de Gramado, Maguinho? Muito legal, vocês me juntaram demais Não sei se eu vou querer Gramado tão certo Estamos por onde que nós estamos indo? Umas desse dono, um negócio meio louco Vamos cortar um pedágio de novo Gente, é campeão em cortar pedágio, né? Sempre quando a gente pega uns caminhos para desviar de pedágio É sempre bonito, né? Vale muito a pena Às vezes você fica preso naquele caminho que o GPS te dá ali mais perto Mas nem sempre o mais perto é o mais bonito também Verdade E a gente já pagou para chegar em Gramado, né? Então, para sair, daí tem que pagar também A gente já pôr A gente já pôr Bem estreitinho, já se encontramos com um caminhãozinho aí. Bora lá! E olha como o Gramado é no alto, gente. Ai, que bonito, né? Dificilmente alguém vem conhecer esses lados aqui, mais no interior, né? Verdade. Olha só pra frente. Que também é lindo, nossa! E como todo mundo que sobe, tem que uma hora descer. Descer, lá vai uma serrinha pra baixo, né? Não vai ir mais, né? Mas a estrada aqui é bem boa, por ser uma estrada interiorzinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aqui quem nós encontramos de novo, galera. O asfalto. Meu Deus, nós já descimos o morro, né? Olha aí os guri de novo no asfalto. Passando o tapetão. Passando o barco. Passando a frente. Não é verdade que a frente foi o parque. E agora 15 para 5 da tarde Vamos fazer o que? Um almoço Encontramos uma pracinha aqui em Petrópolis Nova Petrópolis E daí A Meg está por ali Estou lá sentado, vou editar um videozinho agora Combinha está aí Estacionadinha, Cleonice está preparando Nossa boia Lá no cantinho tem uma torneira Que a gente encontrou Só deu uma treguinha agora Daqui a pouco a gente quer conhecer o labirinto Que tem ali na Pracinha central E vamos só comer rapidão E partir para lá E olha só nosso cardápio 5 horas da tarde Macarrão Não, é Massa Da cantina De Nova Petrópolis Mas olha o pratinho Cantina italiana De Nova Petrópolis A Meg já fez a boquinha dela E agora está só de olho na nossa Nossa gente Podia cair mais um pouco dessa comida De vocês Que eu comia tudo Nossa Você me deu água na boca Chegamos no centro De Nova Petrópolis Comboza Estacionada E agora vamos lá conhecer Esse Lugar Vamos tentar se perder lá Não, deixa que eu vou tentar perder o Juliano lá Vocês viram isso né gente As intenções dela Hora que eu deixar ela na estrada Ninguém Me culpe Agora já está quase noite né Mas É a hora que deu né Eu estava a comer Agora não me come Uma estátua muito louca ali ó Não sei o que significa Mas Depois nós podemos descobrir Muito bonita a cidade aqui né Bem bacana É uma ótima opção né Para quem Vai para a gramada Às vezes parar aqui antes né Uma ótima opção E eu acho que o negócio é por aqui ó Olha a altura ali ó Olha lá Lá é a porta ó Vamos ali Nós já estava crento que estava fechado o negócio Não é Vamos continuar por aqui ó Aí nós vamos pelo outro lado Seria muito a pena se tivesse fechado Olha a destreza da Meg para Descer as escadas Vamos tentar Olha aqui ó Chema a porta aí ó Bora Meg Ai meu Deus pessoal Não sei se eu quero entrar aí Bom Já estou dentro Ah muito legal isso aqui Vamos ver se nós acertamos logo né Cuida ali os galinhos Ela que cuida Ela está guiando nós Olha aqui ó Temos Vamos tentar entrar por aqui Vamos ver quanto tempo a gente demora pra Pra se achar Acho que é pra cá Aqui ó Não vem pra cá Mas podia caber um espumado né Eu tinha salto primeiro né Tá vamos tentar ir junto É meio perigoso né Eu sou muito bom Tá se você quer ir por lá vai por lá Eu tinha salto Eu tinha salto Eu tinha um caminho Aí na dia que chegava primeiro O que você acha Olha Pode ser de repente Eu sou um espumado E com certeza Eu ia me perder Mas Mas podia Olha O Meg é muito galinho No olhinho dela Deve que eu levo ela Ela tem que se virar também né Não Mas tem muito galinho Seguimos tentando Cheira hein Meg Pra ver por onde que as pessoas vão Vamos por ali Ih Estamos no caminho errado Vamos tentar Bora 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 E agora E agora Cantar por aqui Bora 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 Acho que estamos avançando Pelo menos estamos indo mais pro meio Se depois nós tiver que voltar Ixi Caminho Bora pra cá Tá Bora pra lá então Olha a rapidez da Meg Ela quer sair E agora vai por onde Vamos pra lá Por aqui Por aqui Eu já me perdi Vamos tentar por aqui Eu já me perdi Por aqui que parece que tem É bem gostoso A Meg acha que é por aqui Não Vamos tentar Vem aqui Meg A Meg tá querendo ir pro outro lado Ela que sabe Venha Meg Vamos perder todo mundo junto Aqui também não é Bora pra cá Será que sim? Ele não passou por aqui já? Não sei Pode ser que sim Vamos de novo É muito legal vir aqui brincar nisso Vamos tentar ir pra cá então Mas não foi por aqui que a gente saiu agora? Não Acho que não Vamos tentar né Que massa Vamos tentar Vamos ver Olha Estamos progredindo agora Não sei não A gente vai ver se você falou isso Não Mas ó Bah ó Chegamos agora Em outra esquina Você calma aí Cada um vai por uma então Qual que você escolhe? Pra cá ou pra lá? Eu Não Sem isso Não Assim não Então eu vou pra cá Então eu vou pra cá Bah não é aqui filha Erramos o pulo Bora pra lá Só que a mãe espiou né filha A mãe espiou Vamos tentar aqui filha Tem que ser aqui ó Será que achamos? Aê ó Olha aqui ó Parabéns Você chegou no centro do labirinto de Nova Pretrópolis Tcharam Oh que legal que eu olhava aqui Vamos olhar aqui de cima então agora Pai olha só que legal galera É grande né? Uhum Bem da hora Tem que ter a ideia de fazer um labirinto na praça né? Muito massa pra brincar né? Olha lá a plaquinha que nós vimos no começo ó Muito show de bola Que legal Isso e bora pra casa agora né? Na verdade o meio a gente achou Agora resta achar o final né? Não é pra cá eu acho que agora ó Vem Bora 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 É pra cá Era lá onde eu saio Não é pra cá ó Vem gente seus perdidos Ela tá com medo Vem Meg Vamos Não mas tem que ser pra cá hein Pra cá meu amor Olha aqui ó o trajeto Daí agora Nós vamos pra lá Pra cá Ali Vem Vem E agora vamos tentar ir por aqui Vamos ver se dá certo A saída parece que tem que ser mais fácil um pouco Eu acho que a saída é mais fácil Não tem saída Chegamos a essa conclusão A Meg não sabe ó Virou pra cima Vamos tentar ver se nós saímos de prima né? Vamos ver Então vira de volta Viu? Parece que ela não queria ir ali Ela sabia que não era Bora Vamos tentar ir por aqui então Então é pelo outro lado Vem Ou não Ela tá tentando descobrir onde é que é ó Olha o velho Vamos eu acho que não é Tá vamos Não Não Então volta pra cá de novo Vamos pra cá Então é pra cá Então tá aí reto Então é pra cá Tenta aí reto Então Chegamos no começo de novo eu acho Voltamos onde nós estávamos Ih você perdeu Não mas vamos tentar ir por aqui agora Não é que daí vai lá no meio do mundo Não É aqui não é Vamos voltar Como assim? Vamos tentar Aqui não vai lá Vamos tentar ir por aqui então Por esse lado Não Não Aqui também não Perdido Se perdemos E não Vamos ver Por aqui então Vamos tentar ir por aqui Não 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 tem lógica isso aqui Não tem lógica isso aqui Vamos tentar ver se por aqui vai Acho que também não vai Ixi tá encurtando o caminho Não Por lá A Meg tá ficando estressada É uma velhinha mesmo É uma velhinha mesmo Mas é divertido isso aqui Ah que legal Por aqui não é Por aqui então Vamos ver Guia nós Meg Se for por aqui Não E se for por aqui Não Por aqui Aí a gente vira lá Não sei Eu acho que aí nós já tentamos ir antes Aí vem por aqui Será? Não sei Não sei Eu acho que aí é onde nós tentamos ir antes Olha ó Tem um saído Tem? Então bora É eu acho que sim Ou não Eu acho que segue em frente aqui ó É pra cá eu acho Ô não vale trapacear Não Só me abaixei Pra trapacear né Não amor Se nós vira aí Vamos por aqui Não temos nada a perder Vamos ver É realmente aqui não deu Deu eu disse Bodiga tá tão perto gente Eu não consigo sair daqui Bora Por aqui pra ver Vamos 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 Eu sei que você sabe que a saída é naquela Naquela direção Só se eu ter que jogar por cima daí Meg É Tem que passar por aqui Tem como atravessar o exercício Não Né Meu Bom É uma saga pra Entrar e pra sair Tá sendo pior pra sair? Você consegue escutar as conversas ali do outro lado Por isso que a Meg quer passar por dentro Eu acho que era por aqui ó Tá perto Tem que acertar a última A última cartada Não por aqui não é também Por aqui ó Vamos tentar por aqui Não por aqui não é Então vamos por lá gente Por aqui ó Então vamos tentar dar por aqui Então vamos tentar por aqui ó É tentativa e erro não Tem muito aqui Socorro Eu acho que é aqui ó É por aqui ó Vamos É que uma saída errada que tu pega E já É dá pra ver que tá perto ali É um deles Vamos tentar Sorte Eu acho que parecia antes Que só estava no corredorzinho só né Eu acho que é por aqui Acho que agora estamos no caminho certo Vamos Passa Parece que era onde nós estava antes Vamos Meg Ela escuta as pessoas lá do outro lado Agora eu acho que tem chato Agora eu não quero sair daqui Deu de mim Ela vai ganhar um joguinho Viva Viva em cor Arcar território O povo se fez sonho É aqui Agora estamos enxergando essa aí Não Eu enxerguei é pra cá é pra cá gente é pra cá eu vi a saída pra cá olha ali a saída achamos a dita saída ela não quer nem saber ela tá indo tá louco eu não tava gostando muito da brincadeira muito massa né muito legal olha aqui ó, dá pra ver aqui de cima agora fica de feita pra feita coloca o labirinto na casa muito massa pra brincar e olha aqui um pouquinho de cima galera ah muito massa ai pessoal aqui labirinto mais difícil eu já não aguentava mais ficar lá dentro cansei hoje, demais esse negócio de querer granado não sei se quero mais e é isso aí galera encerramos mais um passeio aqui em Nova Petrópolis muito lindo a cidade bem louco o dia de hoje né bem legal quem gostou aí do vídeo deixa aquele like comenta aí o que você achou do nosso passeio de hoje e se inscreva no canal só isso, não vai ficar em casa agora né vou ir pra Caxias agora e boa noite pra vocês então boa noite até o próximo vídeo até tchau tchau